a nossa levesmov chegando com mais um vídeo no canal leves e galera o seguinte estamos de volta aí no ETS2 mais exatamente no mapa BR Brasil para estar dando início a mais uma viagem muito top mesmo que caso vocês tenham perdido algum tipo de vídeo algum tipo de viagem aí eu estou deixando a playlist aqui acima nos cartinhos completa com todos os vídeos beleza turma e hoje hoje turma estamos aqui no mapa BR Brasil né o mapa é recentemente lançado aí certo lembrando antes claro turma antes aí não esquece deixar o seu like não esquece de estar comentando aí para a gente tá fortalecendo aqui no canal beleza isso ajuda demais vamos tá carregando aí é embalagens usadas 20 toneladas de embalagens usadas eu passar aqui deixa eu passar aqui para mostrar para vocês aí ó os caminhões o teu tiozão ali ajudou a gente carrega aí a carreguinha da horizonte tá muito lindo mesmo vamos tá carregando aí essas 20 toneladas de embalagens usadas lá para Caicó Caicó se não me engano a gente tá aqui se eu não me engano nós estamos é na cidade de Mossoró é isso mesmo ó estamos em Mossoró vamos tá dando quase 200 km aí certinho até chegar aqui em Caicó beleza turma vai ser bem rápido eu acho né vamos passar ali pela 110 ó depois pegar 427 aqui pelo posto ali ó e já era em uma viagem bem rapidinho faz tempo que a gente não vem aqui no mapinha BR Brasil hora de pegar a e vamos embora né estamos de Fernandinha aí vambora dá aquela aquecida e aí ela já sai já sai se eu ver para cá para cá a é garoto lembrando que a gente sempre tenta fazer o máximo de simulação mas de vez em quando a gente coloca na câmera de fora aí eu só ver para onde a gente vai virar aqui para a esquerda né para a esquerda que a Fernandinha demora para falar aqui chega da agonia e vambora vamos lá vamos lá ae garoto a gente vai entrar aqui ó o busão aí é porque a gente vai explorando um pouco mais do do mapinha né faz ter peixe não anda por aqui galera eu tinha que explorar né a empresa da rua aí ó vira a direita aqui já que não né e não agora que sim a direita aí por tá que se não tá amarelinho aqui vambora né estamos com esse mercedão aí e se dizer que eu acho que meio o caminho que mais apareceu aqui no nossos vídeos vão é esse mercedão aqui eu acho top eu acho top demais galera você vê esse mercedão aqui cara é show de bola em vamos lá vamos seguir a nossa viagem a gente vai estar fazendo essa entrega de páticos usados pode ser para o moçoró aí sim garoto gostei da cidadezinha e vamos tá entregando a cidade de caicó mais um fretezinho top aqui beleza porque tá acelerado é tentar acelerar aí fazer essa entrega bem rapidinho aqui para a gente finalizar né a gente gosta de pegar a ideia finalizar e já pega outra é tipo isso né vida de caminhoneiro é essa descarrega e carregar de novo mas no caso aqui só vai fazer essa viagem aí ó coisa linda galera tá top tá top demais caminhãozão aí ó no grau aí sim garoto não tem buzina a que isso não tem buzina a aqui já é mandar o buzinão baixa esses vidros aqui ó ó ae segura uma acelerar em décima segunda já lá ó triscando no grau que nem o que fazer mais em só acelera mesmo ó e é porque a gente vai explorando né galera a gente vai dando uma explorada aí nesse nesse mapinha que é o top dos top lembrando que caso seja fazer o download do mapa na descrição aí beleza vale a pena muito leve é um mapa grande e leve com vários desafios aí a estilos de estrada diferente bbr caicó e patos um pouco vamos direto chegar num pulso aqui eu tô ligado que vai ter que entrar em lá no posto aqui eu tô ligado que vai ter que entrar em algum canto aí vocês ir lá numa tela como começo quando mostrei chegar num pulso aqui a gente vai ter que entrar em assegurada tomar uma curva já vai gente já fica pra trás uma olhada lá e por já era em os caras estão indo muito no canto aqui também está acontecendo se é que são duas faixas aqui para não tem a separação né já ficou pra trás não aguentou o caminhãozão bruto aqui não é acho que são duas faixas sei lá os caras estão muito longe aqui cara vambora vamos acelerar aí acelerando tudo ali vambora vambora aqui por uma quilometragem aí cadê mostra que não tem que olhar no ponteiro mesmo uma 120 cavalo ali 120 cavalo ó passa isso mais não deve tá até mais chover 136 cara ali ó ponteiro não aguentou não galera ponteiro o ponteiro não aguentou não lá tomar 140 quase hein 136 agora ficou vermelha vamos lá parar eu tenho que fazer o desvio de um posto aqui ó é hora que a gente vai entrar hein por enquanto posto zero aqui né posto nenhum aqui também o bom aqui não tem muita curva e a curva que tem ó dá pra gente fazer na moral hein as curvas aqui que tem dá pra gente fazer na moral de tudo isso aqui 136 cravada ali é o jeito né é o jeito garoto pegar um vácuo aqui desse ônibus ó ó pega o vácuo dele aqui e sai né e acelera aí né o ano começou entrega até o final do ano é entrega com força então a gente tem que ir acelerando né galera tem que acelerar tem mais um grupo pra passar aqui ó acho que é aqui na rodatória é que segue a segunda saída é aqui quase que eu me dou mal aqui hein eita vai embora eita nós vamos pegar a segunda saída então é a outra ali né saia agora quase que deu ruim aqui hein mercedão aqui acelera hein aí o posto cadê o posto ó lá o posto lá ó ah garoto referências né referências aí né turma vambora vamos voltar voltar a acelerar aqui e voltar dos 130 aí hein o ônibus vamos voltar dos 130 aqui hein peraí da licença o tiozão não vai aguentar sobre essa ladeira aqui ó tá no containerzão aí vovôzão hein e já era a pelo canto aí tá vendo que tá meio errado cara isso aqui os caras estão indo bem pelo cantinho o cara da pista não entende nem nada hein faixa simples de novo aqui só que agora mais mais bonitinha né será que a gente bota 120 de novo já estamos mais de 100 já e aqui nós corre tio entendeu mas é que ele fete rápido é para acabar a nossa da mercedão aqui ó é bruto em deixou o vovão para trás um contêiner aqui no bauzão da horizonte aí ó já era embora e seguindo viagem já estamos chegando em aqui galera o fichero vai ver tava com saudade dessa frase né e chora mas eu vejo agora bora chegar ali ó em um bombe lá eu esqueço o nome da cidadezinha vamos conhecer lá agora conhecê-la agora aqui ó ó bem-vindo a caicó a garoto o tratorzão aí aí sim onde é que a gente vai fazer entrega aqui aqui fernandinha a camiseira e aí sim garoto a igreja aqui arrumada em arrumada aí e aí é aqui entrega vou ligar esse gps aqui porque fernandinha meu e aí eu lenta nas da terra prepare-se para virar a esquerda o agora ela foi um giro em caicó aí sim garoto vire a esquerda vou virar aqui finalmente chegamos o opa fernandinha aí garoto vamos lá e vamos dar aquela estacionada do grau logo aqui de frente espera aí agora sim vou dar a volta ali que essa carguinha é meio grande carguinha aqui é meio grande vamos lá achei que já tá bom né e já vai e já vai de boa sobe até aqui ó para a gente dar aquela desfitada já é de boa em e lá já é de boa aqui abre essa janela aqui e já é na tranquilidade vai pra frente agora dá um pouquinho pra frente ó pra gente caixa certinho ó ó lá aí vai no grau aqui vai no grau vai no grau vai no grau aí vai não vai ae garoto caixa na boca lá ó certinho já era hein eu sempre gosto de deixar bem arrumadinho ae dá um pouco pra frente aqui só pra organizar ó tá bem mais certinho opa aqui eu acho que tá bom né eu acho que tá bom né é deu pro gasto né turma dessa vez deu pro gasto aí é garoto deixa eu puxar o freio de mão senão vou ficar com o pé o tempo todo o freio de mão desligo bruto e é isso aí né turma a viagem aí ó hoje a gente teve que acelerar tudo aceleramos tudo uma viagem bem rápida espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham curtido não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais também que estão aparecendo aí certo não se esquece também de estar se inscrevendo pra gente tá batendo os 3 mil inscritos eu vou ficando por aqui um abraço fiquem com deus e levesmovitch saindo um 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 um